Graças a Deus, para toda ascensão tem de haver um começo, e é esse começo que parece muito difícil de fazer. Primeiro porque brigamos com as nossas convicções, com os karmas que temos, os problemas que trazemos. Diante de uma direção nova, surgem muitas dúvidas pelos medos que nós trazemos em nossas vidas. Como alcançar o progresso, como ascender, como melhorar, como corrigir, como alcançar, se não seguir esses caminhos que somos ensinados. Às vezes buscamos muita ajuda, buscamos orientações em todos os lugares. O que vira a sua cabeça? Conflito? Dúvidas? Medos? O que você faz? Nada. Porque normalmente uma contrapõe-se à outra. Uma implica com uma coisa, outra implica com outra. E você acaba misturando tudo em sua vida. Acaba não ascendendo em nada. Acaba não mudando absolutamente nada. Porque a sua vida continuará cheia de conflitos. Qual o caminho a percorrer? Qual é o certo? Se tu busca portas abertas em muitos lugares, em muitos lugares, todos esses lugares, diante do conhecimento que se aplica ali, vai te falar o que você tem que fazer. Quando você segue um caminho, porque não dá para você seguir todos, ou você vai por uma direção, ou vai pela outra, aí você acerta. Mas quando você quer ir por todos os caminhos, fazer todas as coisas, você faz tudo mal feito, confunde tudo, bagunça a sua cabeça, seu coração, não chega a lugar algum. Quantos vêm a nós pedir ajuda? Quantos precisam de ajuda? tantas coisas são ensinadas diante do que cada um precisa ser no seu interior para que a sua vida possa mudar. Quantas coisas são ensinadas pacientemente e quase sempre abdicadas de se fazer, porque quase sempre quem busca não quer fazer, porque é difícil, está cheio de preconceitos, cheio de medos, mistura-se com os conhecimentos doutrinários existentes na humanidade, com isso causa um conflito tão grande de fé, de descrença, que você continua exatamente como você é. A fé nada mais é do que a inteligência sendo acionada pelo amor. A fé é o conhecimento, o amor é a energia que propulsiona a realização, a fé é o sonho, o amor é a energia que materializa. assim, aquele que quer alcançar alguma coisa na sua vida, precisa apenas escolher por onde quer andar, ou vai pelo norte, ou vai pelo sul, ou vai pela direita, ou vai pela esquerda, você não consegue andar nas duas ao mesmo tempo, você não consegue dar dois passos de uma vez, você não consegue falar duas palavras de uma vez, por maior que seja o seu vocabulário, a mesma coisa em relação ao que você procura, senão começará a vir todo dia, toda semana, e nunca será suficiente, aí para você as coisas nunca parecem acontecer, mas às vezes não se presta atenção em como iniciar a ascensão, primeira coisa é a verdade, você tem que assimilar a verdade, parece simples, parece muito simples você procurar a verdade, viver a verdade, falar a verdade, mas quantas vezes você se engana, quantas vezes você continua se enganando, quantas vezes você ainda continua querendo ser enganado, a verdade ela vai purificar seus pensamentos, vai fazer você reconhecer-se como é e a partir daí você começar a mudar, enquanto essa verdade não estiver purificando você, mesmo que para isso você tenha que lapidar muitas coisas em sua vida, mudar muitas coisas, para você não viver mais uma mentira, porque qualquer mentira que você viva na sua vida, vai afetar os resultados na sua ascensão, seja ela para onde for, qualquer situação adversa que fira seus sentimentos, que fira a sua vida e que você se sente obrigado a fazer, não te levará a ascensão plena na felicidade e paz como você imagina, a segunda coisa a ser cuidada em ti, como em todos, é não ter mágoas no coração, não ter rancor em seu coração de ninguém, de nenhuma situação já vivida em sua vida, nunca administre a vingança para você dizer que perdoa, nunca vá atrás de perdoar porque tu viu seu inimigo ser esquartejado, ser morto, ser humilhado, perder tudo quanto ele construiu, o sentimento da vingança que faz parecer ter ocorrido uma justiça contigo, não é amor, a mágoa está presente e a mágoa impede que o seu raciocínio lógico avance ao seu progresso, por que lamentar as coisas que perdeu, aquilo que perdeu já não lhe pertence mais, se ele tirar de um jeito ou de outro, aprenda que tu pode ter tudo muito melhor, sua vida pode ser melhor, não é porque apareceu alguém melhor no seu trabalho, que você não verá que terá de melhorar para superar e assim vencer cada vez mais os obstáculos, a mágoa é tua inimiga, a mágoa provoca doença, a mágoa faz você retardar seu progresso, Deus houver mágoa no seu coração, por mais que você diga que não tenha, mas as suas ações, seus pensamentos em ti, na hora que você está deitado, com a cabeça no seu travesseiro, aquela mágoa que vem lhe acusando, um sentimento não nobre, mostra que ainda você é devedor de si mesmo, porque a mágoa faz mal a você, a mágoa faz com que você crie vínculos com aqueles ao qual você tem mágoa, e conhecendo as histórias da vida, as encarnações sucessivas, saber que vai reencarnar com aquele ao qual você tem mágoa, dentro da sua própria família, como teu irmão, como teu marido, como teu filho, quando você conhece o teor que a mágoa pode lhe provocar, o melhor remédio é realmente entregar a justiça de Deus o julgamento, e muitas das vezes você mal sabe que certas coisas saíram da sua vida e te provocou um livramento você foi livrado de muitas coisas ruins sem que você percebesse sem que ali na frente tu não visse que havia um precipício na sua vida e as vezes as pessoas reclamam dos que foram embora na vida dos que se separaram dos que abandonaram de graças a Deus de graças a Deus de muita graça a Deus porque livrou-se de um karma ruim a grandeza está sempre nas suas ações tu quer ascensionar ascensionar a saúde ascensionar a prosperidade ascensionar a paz ascensionar o amor primeiro a verdade não daquela que você fala em palavras mas daquela que você vive a verdade que você vive como você vive segunda coisa mágoa se vocês soubessem como a mágoa atrasa a tua vida tu largaria isso para trás tu ia tirar um peso dos seus ombros da sua vida que você realmente conseguiria voar planar e atirar um peso gigante da tua alma e você iria se preocupar com a sua ascensão e não com o que os outros falam não com o que os outros fizeram não com o que os outros fazem que aqueles que fazem o mal colhem o mal muitos problemas colhidos não não criados nessa vida porque a alma não muda muda o invólucro muda o corpo mas a alma não muda e o que se faz se paga não lamente nunca lamente o que você perdeu abra a cabeça para tu ganhar algo melhor abra o seu coração para receber um amor maior abra a sua vida para tu expandi-la ascender ascensão está em você está sempre em você quando você vai ascender nós ensinamos os passos a grande maioria não faz porque acha que não precisa e a vida empata chega um momento que a vida empata aí tu vem procura segue esses passos e aqueles que seguem os passos superam todas as etapas da vida Deus bendiga a todos a todos Legenda Adriana Zanotto